Oi galera do YouTube, hoje eu vou mostrar pra vocês um fornecedor de maquiagens aqui no Brás Temos as marcas mais pedidas, tá? Conferência completo, deixem o like, inscrevam no canal Hoje eu vou mostrar pra vocês um fornecedor das maquiagens mais pedidas do momento Temos Ruby Rose, linha Melu, que o pessoal adora Tem também Boca Rosa, Max Love e muito mais Começa mostrando então aqui os batons que estão saindo 2x20 Gente, isso é preço de apacado, a loja vende no varejo também, tá? Olhem só, a mega variedade Temos também aqui Lip Volume, que é aquele gloss que é um sucesso por R$12 Temos pastinha da Melu, modeladora de sobrancelha, que também é um sucesso de vendas Olhem só, a variedade aqui, ó, da linha Melu, da Ruby Rose Tem opção de corretivo, tem opção de base também, muita variedade Minha make também tá disponível aqui pra vocês Mostra aqui embaixo, ó, opções de pó compactos Muita variedade, tem pó translúcido também E vamos mostrar aqui, ó, o que o pessoal mais gosta A base da Boca Rosa, gente, tá saindo por R$55,00 no Pix, tá? Pra quem quiser o pagamento no Pix, R$55,00, então aproveita Tem opção de corretivo também, batons, olha a variedade E temos a linha Skincare da Ruby Rose, olhem só que legal Temos rabonete líquido, tem água termal, olha que legal Mas a loja trabalha com diversas opções aí pra vocês Então já faz o seu pedido, tá bom? Envia pra todo o Brasil, gente Atacado mínimo R$300,00 em compras E varejo mínimo R$100,00 em compras Mostra esse aqui também, ó Gente, isso aqui é um sucesso de vendas Hidratante Labiel Ó, tem uma mega variedade aí pra vocês Vou mostrar aqui o cartãozinho da loja Já entra em contato, faz seu pedido Fica aqui na Serinha da Concórdia, tá? Vira aqui Serinha da Concórdia, corredor e banca 34 Segue aí no Instagram, faz seu pedido